Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Eu até vou fazer um poema pra você agora. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Mas numa coisa não dá pra negar. O Galvão é um dos maiores narradores da televisão brasileira. Obrigado, obrigado, muito bem. Mas mesmo com uma carreira enorme, já tendo narrado e visto muita coisa, tem muito momento dele que acaba sendo, assim, inesquecível. E eu não tô falando dele, gritando, é tetra! É tetra! É tetra! Eu tô falando é das garfas, das brigas e os vacilos que ele já fez. Hoje eu tô aqui justamente pra te mostrar os 10 momentos mais marcantes da carreira do Galvão. Momentos que a internet ajudou um pouquinho a eternizar no Nerd Show. O Galvão foi contratado pela Globo em 1981. E já no ano seguinte, ele tava narrando corridas da Fórmula 1. Mas o que acontece é que logo na primeira narração, ele cometeu um erro tão grave que ele mesmo chegou a achar que ele ia ser demitido. Pra você ter uma ideia, a contagem das voltas era feita manualmente por um terceiro jornalista que tinha essa função. Ela ficava assim, um, dois, nossa, super divertida essa corrida, três... Não tinha nada de monitor ou tempo de volta não, era raiz mesmo. E nessa época também não era normal os pilotos pararem pra abastecer e trocar os pneus. Quem fazia isso era como se tivesse desistido da corrida. Daí o que aconteceu? O Alan Frosch tava em primeiro, até que teve que parar pra entrar nos boxes e trocar um pneu. Com isso, o Galvão achou que ele já tava fora da corrida, que não ia dar pra ele recuperar. Então quando o Frosch ultrapassou o piloto, o Galvão disse que ele tava tirando volta de atraso. No fim da corrida, ele narrou a vitória do piloto Carlos Helteman, né? Só que o que acontece é que o Frosch não tava tirando volta de atraso. Ele tava indo pro primeiro lugar. E o Galvão acabou narrando isso tudo errado. Depois ele disse que ficou todo desesperado, né? Que achou que ia ser demitido. Sorte a dele que resolveram dar uma segunda chance pra aquele narrador estreante, né? Que não tinha futuro nenhum. Mas em uma outra corrida com o mesmo piloto, o Alan Frosch, o Galvão fez outra lambança. Dessa vez o Frosch foi pro boxe e acabou abandonando a corrida. Mas o Galvão foi narrando como se ele estivesse na corrida, né? Um, dois, três, meu Deus, não vai dar pra voltar. E o cara já tava tomando um cafezinho, né? Já tava conversando. Ih, o que nós vamos fazer hoje? Ah, tem uma peladinha? Vamos, vai ser ótimo. A coisa tava tão emocionante que se o Frosch estivesse lá no boxe ouvindo o Galvão narrando, ele já tava assim, nossa, o Frosch é bom mesmo. Ah, só eu, o Frosch, né? Mas eu tô aqui parado. Será que dessa vez o Galvão resolveu não arriscar, né? Ele começou a narrar o Frosch mesmo ele não tendo corrida, porque assim, vai que, né? Não cometeu o mesmo erro do passado. Ainda falando de Fórmula 1, quem lembra de quando ele previu qual que era o futuro do Schumacher? O Michael Schumacher estreou na Fórmula 1 no GP da Bélgica, lá em 1991. Na época, o Galvão nem disfarçava o quanto que tava triste, né? De o fato da equipe ter apostado no estreante do que nos pilotos brasileiros, o Piquet e o Moreno. Pra piorar, na corrida em que o Schumacher acaba não terminando a prova e tendo que sair da pista, ele ainda fala o seguinte, ó. Eles vão gastar dinheiro, viu? Eles vão gastar dinheiro na próxima temporada, porque o que eles batem não é fácil. Porque eles estouram de motor. É, estourando muito motor, né? E pra quem conhece a Fórmula 1, nem preciso falar como que essa história terminou, né? O Schumacher acabou batendo recordes e conquistando sete títulos na carreira, mostrando que, dividendos, o Galvão é um ótimo do narrador. Lá vem ainda de novo! E pra quem gosta de Fórmula 1 e acompanha desde sempre, já viu muito vacilo marcante do Galvão. E acompanhou também como que as tecnologias foram evoluindo e a coisa foi melhorando cada vez mais. Enquanto na década de 80 um dos principais problemas era a falta de tecnologia, ali nos anos 2000, lidar com a tecnologia era que era o problema. Tipo daquela vez em que a Globo levou câmeras pra filmar o repórter ao vivo, e o Galvão foi ao ar bem quando passava uma bronca na equipe de que não podiam filmar ele direto por causa do delay. O delay é quando tem um atraso entre o tempo de fala real e o sinal que chega na casa do telespectador. Pelo que parece, demorou um pouquinho até eles conseguirem arrumar isso. Aham! Sim! Mas o Galvão fez fama mesmo narrando os jogos da seleção. né? Porque aquele é tetra, é tetra na Copa de 94 entrou pra história. Mas nessa mesma Copa, a Globo chegou a convidar o Pelé pra comentar os jogos do lado do Galvão. O Galvão falando com o rei do futebol? Que delícia, né? Deve ter sido uma experiência muito legal, né? Assim, na verdade não. Parece que dessa vez o Galvão acabou concordando com o Romário. Na verdade o Pelé calado é um poeta, né? O que acontece é que dessa época acabou vazando um vídeo que mostrava o Galvão brigando com Pelé. Isso porque ele simplesmente não parava de falar. E olha, pro Galvão falar que alguém não para de falar é porque o negócio tá feio. Sabe aquele tipo de pessoa que começa a falar e não para nunca mais, né? Pois é, pelo que parece o Pelé é esse tipo de pessoa. No vídeo dá até pra ver que o próprio Pelé resolveu sair de perto pro Galvão poder continuar falando mal dele. Mas a vontade, assim, né? Continua aí do jeito que você tá falando que tá ótimo. O Brasil tá adorando. Mesmo com o Galvão ameaçando dar uma marretada na cabeça dele, no final tava lá. Os dois abraçados e gritando, é tetra! 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 É legal que ninguém quer cometer uma gafe, né? Mas você está cometendo uma nesse momento. Ao não se inscrever no canal Nerd Show, você vem aqui toda semana ver esse conteúdo quentinho, fresquinho e crocante e não se inscreve, é o apoio que você dá pra gente, você mostra pra gente que você gosta do canal e você mostra pro YouTube isso também, tá? Isso é muito bom pra nós! Pra nós todos! Então, conta com sua inscrição! Agora, uma briga que não teve um final feliz foi com o Renato Maurício Prado durante o programa Conexão Sport TV. A discussão começa quando o Renato fala assim, ô Galvão, conta aquela piada lá do que você fez fora do ar sobre a conquista da seleção de vôlei de 84, né? Aquelas piadas de tiozão que falam assim, você lembra daquela seleção de 84? Nossa, lembro! Era de tal pessoa, esse aqui descrevendo o técnico era tal, ninguém lembra disso. De acordo com o Renato, ele teria dito que a seleção ganhou a medalha porque teve um boicote. E daí o Galvão ficou naquela de não, 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 não. É porque ele já não tem pescoço mais, tá gente? Por isso que não, 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 não. Eu não disse isso não. Não, não, não. Isso é uma coisa que você não pode dizer. Isso é uma coisa que tem milhões de pessoas assistindo lá e lá. Não, você me perdoa porque eu não disse isso, eu jamais disse isso e no seu tom você foi extremamente deselegante. Aí os dois ficaram dois minutos discutindo se ele falou ou não falou aquilo. E os outros apresentadores lá, né, sentadinho do lado tentando fingir que não estão ali assim, é, rapaz, nossa, mas que dia bom pra vir aqui. Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. É tipo quando aqueles dois Chico começam a discutir na janta e todo mundo fica tentando fingir que não tem nada acontecendo, sabe? Alguém me passa o sal, por favor? E o pau torando aqui do lado. No final, os dois fizeram as pazes. Mas o Renato Maurício Prado acabou sendo demitido do programa. Então eu não sei se eles realmente fizeram as pazes, né? E falando sobre futebol, essa é a área onde o Galvão domina, né? Quer dizer assim, pelo menos era pra ser. Tem um montão de lances que ele narrou daquele jeitinho dele e que por causa disso acabaram virando os memes na internet. Tipo no amistoso da seleção brasileira contra a África do Sul lá em 2014. Quando o Galvão começa a conversar enquanto tá acontecendo o gol, depois tenta narrar com um certo delay. Você dá nota. Pronto, o Brasil vai pro ataque. E aí a pala tocada enquanto dava o Muzali chegou pra fazer o gol. Não pode cortar direto pra mim, porque dá um delay. O legal é que os jogadores estavam lá comemorando o gol, né? E todo mundo disse, Galvão, desembola esse gol aí, meu filho. Já foi o negócio. E depois ele ainda se desculpa porque na hora ele tava lendo uma das mensagens do telespectador. Eu peço perdão porque me fixei ali na mensagem que pedia pro telespectador. E por falar em mensagem do telespectador, outra narração marcante dele foi no gol do São Luís do Maranhão! Queria saber onde é que eles são. São Luís do Maranhão! Olha o gol! E mais uma vez São Luís do Maranhão nos brindando aqui com a presença do Nerd Show, né? Desafio você a falar São Luís sem ficar... Do Maranhão. Só deixando claro que esse gol não foi do São Luís do Maranhão não, tá? Ele foi do Alexandre Pato mesmo. Isso tudo era vontade de narrar um gol do Brasil. E tem jogo que essa vontade é tão grande, mas tão grande, que ele acaba até narrando o gol que não aconteceu. Botou na frente. Carregou. Tocou pelo meio. Robinho. Chegou. Caprichou. Jogou na trave. Bateu. Bateu o Alexandre Pua. Aí o melhor é ele falando assim, ué, que que eu fiz ali? Vamos olhar direito. Vamos ver direito. Bateu. Voltou. E ele conseguiu botar pra fora, cara. Sabe aquela tia já bastante antiga que faz assim, ué, que que tá fazendo? Pois é. Eu sou essa tia. Eu esqueço o que eu tava fazendo no meio do dia. Mas o legal é que até pra narrar errado ele bota emoção, né? E cê lembra quando eu disse lá atrás que como profeta o Galvão é um ótimo do narrador? Pois é. Olha só essa previsão que ele fez sobre o time da LDU na final da Libertadores contra o Fluminense. Nesse caso a previsão já foi até o contrário, né? E é por causa disso que hoje em dia de jogo, quando o Galvão vai narrar na Libertadores, a gente fica até com medo que não seja o nosso time, né? Porque a gente pensa, ai Jesus, por favor, escala o Kleber Machado. Ele fala dos negros maravilhosos. Como a nova geração, esses negros maravilhosos. E cê sabe porque o Galvão sempre fica narrando os jogos tudo ali de dentro da cabine? Então, isso é porque ele simplesmente não tem paciência nenhuma pra ficar no meio da galera, né? Em 2012, durante o amistoso do Brasil e da Bósnia, o importantíssimo amistoso, eles até tentaram fazer isso, deixando ele lá no meio da torcida. E todo mundo sabe que o torcedor adora aparecer na frente da câmera pra mandar aquele tchauzinho pra mãe, aquele recado, que eu nunca entendi isso porque a pessoa pode ligar, mãe, eu te amo, tá? Mas ela quer ir na frente da gol e fala, mãe, eu te amo. Agora ela sabe que eu amo ela de verdade. E não é que o Galvão ficou bravo com isso tudo? Parece que o Galvão não gostou muito de ficar ali no meio da galera, assim não, né? Ele é meio do povo, mas nem tanto assim. Ainda nesse jogo do Brasil e da Bósnia, o Galvão quis aproveitar que não tava lá narrando o jogo e pra passar uma informação de primeira qualidade, né? Ele conta sobre a última vez que o Brasil enfrentou a Bósnia e que o comentarista Júnior acabou entrando no segundo tempo daquele jogo. Só que tem um probleminha aí, né? porque o Júnior aposentou quatro anos antes desse jogo aí. Foi o Ronaldo que entrou no segundo tempo e tá do seu lado, cara. Foi uma das últimas partidas dele na Seleção Brasileira. Fala com ele aí. Júnior, entrou? Nem me lembro. Não lembro. Pra dizer a verdade, não lembro. Eu achava que a minha última partida tinha sido contra a Finlândia em João Pessoa. Dessa vez o Galvão foi tipo aquele colega que vai apresentar o trabalho em grupo e fica o tempo todo esperando pra falar alguma coisa. Só que ele fala errado, sabe? O que segura o cartaz. Ele tá aqui segurando o cartaz. Aquele brocal aqui, né? Falando com aquela letra grande. Aí tem sempre a Bárbara, né? Que faz o trabalho todo. Que fala o negócio todo. Aí depois ele fala assim. Os nemateomitos são uma espécie de extinção. Quebrou o trabalho todo, a nota foi uma bosta de todo mundo. É que apareceu o Júnior. Não foi não, Júnior. Acho que foi o outro Júnior. Ah, com certeza. Quer falar? Puxa vida, que longevidade. No final ele ainda tentou consertar dizendo que foi só uma brincadeira. Eu juro. Foi só uma brincadeira aí, tá? Mas não, né? Todo mundo sabe que foi um vacilo dele mesmo. Tá bom. Só uma brincadeira com o Júnior. Agora, um dos maiores vacilos do Galvão aconteceu no Rio 2016. Quando até outro jornalista mandou ele calar a boca. Cala a boca! O que acontece é que na largada da prova de natação, todo mundo precisa fazer silêncio. Para os nadadores poderem se concentrar melhor antes de dar aquele pulinho na água. Faz sentido? Talvez não faça, mas tudo bem. E adivinha só quem era a única pessoa do estádio que estava gritando nesse momento. Eles tiveram até mesmo que interromper a largada, tudo por causa do falatório do Galvão. E nesse vídeo mesmo, dá pra escutar o comentarista britânico da BBC dizendo Gostado do meu inglês? Ou seja, né? O narrador perto de mim precisa calar a boca durante a largada. Depois disso, o Galvão chegou a admitir o erro no Twitter dele, né? Mas também criticou o pessoal por ficar dando muita atenção a esse tipo de erro. Sabe aquele amigo que fala assim Ah, comigo não pode errar não, tá? Só não pode zoar eu não, mas eu posso zoar todo mundo. É o Galvão. Será que ele vai ficar bravo com a gente também por lembrar disso, né? Eu acho que vai, mas enfim. E o Galvão já chegou a narrar várias provas de natação antes. Quem que não lembra de 2008 com o famoso Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu! Ganhou! Nessa narração, o Galvão acabou se confundindo todo quando o Michael Phelps bateu um centésimo à frente e ficou na dúvida se ele tinha ganhado ou tinha perdido. Mas olha só, um centésimo na frente. Dá pra entender porque foi tão difícil essa prova. Tanto pra quem estava narrando quanto pra quem estava nadando. Essa narração acabou até virando um meme. E muita gente só lembra do Vai ganhar! Vai perder! Mas nem sabe de onde veio esse negócio aí. E pra finalizar, a gente separou um momento bônus do Galvão na TV. Bônus! Bônus! Que entra na nossa lista mais pela vergonha mesmo. No Rio 2016, o Galvão pede pra todo mundo ficar de pé durante o Hino da Jamaica. Era uma coisa respeitosa e tudo mais. Só que o problema é que tinha um convidado lá que não conseguia ficar de pé. O atleta paraolímpico Fernando Fernandes. Todos em pé, por favor. E nós vamos ouvir com muito respeito o Hino da Jamaica. Como é, Fernando? Isso também eu mandei. Deixa eu ficar cego. O Galvão acabou esquecendo dele quando pediu pra todo mundo ficar de pé, né? Ficou assim, rapaz, nossa, vamos me crucificar na internet. O legal é que o Fernando tem bom humor nessa hora. Brincando com isso e falando pra ele deixar ele ficar sentado mesmo ali que tava de boa. Bom, chega. Morreu o assunto. Acabou. Bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, deixa o like, né? E vai ver mais vídeos aqui. Tem um monte de vídeo pra você assistir. E a gente vai trazer mais momentos terríveis de pessoas famosas na televisão. Combinado? Bom, eu vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!